Olá, mas eu moro em Israel, mas eu vim de prasco na aula, então deixa eu compartilhar. Beijo, xuxuxi. Cada um tem sua religião, cada um tem sua crença, tá? Não tô aqui pra tentar convencer ninguém a pensar da mesma maneira que eu. Só estou levantando aqui um questionamento. Vocês acreditam que Deus realmente já tem algo escrito na minha vida? Tipo, Deus me escolheu, Deus já sabe como vai ser minha história, Deus já sabe quantos filhos eu vou ter, Deus já sabe com quem eu vou casar. Ou vocês acreditam que as coisas vão acontecendo da forma que a gente escolhe, por exemplo. Igual, esse bebê veio do mundo porque Deus quis ou porque eu quis. Entende? Eu, Sara, acredito em tudo que não cai uma folha da árvore sem a perversão de Deus. Então, gente, já estava escrito na minha história, Deus já sabia de tudo. Deus já me prometeu isso. Quando o Pedro, o Pedro que estava petitinho, Deus já tinha me avisado que eu ia ter outra criança. Então, eu acredito muito nisso. Tio, vamos ali na padaria. Vamos receber visita, gente. Aí, vou lá comprar umas coisas pra gente tomar café da tarde. Lá na padaria. E tá tão gostoso o sol, tá quentinho. Daí de casa tá um gelo. E aqui fora tá calor. Cuidado, gatinho. Tô muito ruim, gente. Meu Deus do céu. Minha gripe piorou. Tô com muita falta de ar. Dor nas costas. Minha cabeça tá estourando. Aí, eu até mandei mensagem pra mim, obstetra. Ela me passou a medicação. E falou pra poder amanhã avaliar no clínico, né? Pra ver se eu faço um raio-x. Mas, gente, tá ruim demais. Ruim demais, meu Deus do céu. Tô muito ruim da gripe. Tô roubando aí agora. E vou ver se eu faço um... É... Com o céu, gente. Ai, que negócio assim, debulhador, sabe? Idalação. Que eu tô muito ruim.